Olá, bom dia! Segunda-feira, 9 de maio de 2022, o Jornal da Lésia, primeira edição, está começando e você vai ver. Um resumo dos pronunciamentos dos deputados estaduais durante sessão plenária na semana passada. O parlamentar volta a denunciar problemas de estrutura e falta de professores em escolas estaduais. Aumento de focos do mosquito da dengue preocupa moradores da Barra dos Roqueiros. A audiência pública na Alese discute a violência sexual na infância e adolescência. E ainda as informações do parlamento estadual com a agência de notícias Alese. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora no Jornal da Alese que está só começando. Começamos esta edição destacando uma audiência pública que aconteceu na sexta-feira no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. O evento, que teve como tema violência sexual na infância e adolescência, foi coordenado pelo deputado estadual Irã Barbosa. A audiência pública foi promovida pela Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, que tem como coordenador o deputado estadual Irã Barbosa do PSOL. Irã defende que a realidade da violência precisa ser enfrentada por toda a sociedade, mas principalmente através da criação de políticas públicas de enfrentamento. A nossa ideia e o objetivo fundamental é não deixar arrefecer a temática do enfrentamento à violência sexual contra a criança e adolescente, que se efetiva tanto do ponto de vista do abuso sexual contra a criança e adolescente, mas também se efetiva de formas até às vezes mais duras, porque viram a exploração até comercial das crianças nessas violências. Portanto, nós precisamos ter toda uma política de enfrentamento. Para a vereadora de Aracaju, Linda Brasil, a audiência vem em um momento em que a violência contra crianças e adolescentes apresentou crescimento. Essa audiência é fundamental, principalmente nesse momento que a gente vê o aumento de violência contra a criança e adolescente, os casos recentes que a gente foi divulgado pela mídia, principalmente por aqueles que deveriam proteger, amar, cuidar. Então, é importante que a sociedade sergipana tenha acesso a essas informações, os direitos, que não só a educação, a assistência social, todos os órgãos do município estejam contribuindo para diminuir essas violências. Karina Figueiredo é secretária executiva do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Ela participou da audiência e destacou a importância do Estado no combate a essas violências, através da criação de um plano completo de enfrentamento. A gente está aqui num processo de mobilização, por causa do dia 18 de maio, que é o dia nacional de combate ao abuso e exploração, e falar da importância do Estado de Sergipe ter um plano para enfrentar esse problema, uma vez que é um problema grave que está presente em todo o território nacional, seja em todo lugar, é um problema que atravessa todas as classes sociais, então a gente precisa que o Estado tenha um plano para enfrentar esse problema, porque precisamos de ações de prevenção, de responsabilização dos autores, de atendimento às vítimas, porque a violência sexual, gente, ela é extremamente complexa, é uma das violências mais perversas, que deixa marcas na vida de quem sofre, e a nossa luta é para que nenhuma criança e adolescente tenha que passar pela violência sexual. A advogada Glicia Salmeron falou que a garantia de direitos vai muito além do cumprimento de leis, principalmente no que se refere a crianças e adolescentes, que são seres em desenvolvimento e que precisam de proteção. Esse direito é uma garantia que todo ser humano tem, sobretudo crianças e adolescentes, que são consideradas como seres humanos com prioridade absoluta, de acordo com o artigo 227 da Constituição Federal. Até porque, se você não é uma criança que tem garantido o seu direito fundamental e a sua dignidade, não pode ser um adulto com dignidade, né? Isso, a gente está falando de valores, está falando de mudanças de comportamento, de conhecer o que é ter direito, mas, sobretudo, de garantir o direito do outro, de viver em comunidade e de compreender tudo que é o modelo de Estado, de sociedade que nós vivemos. William também palestrou durante a audiência e falou sobre a falta de políticas públicas, que realmente atuem no combate da violência contra crianças e adolescentes. Vou trazer aqui um pouco da fala que eu vejo das crianças e adolescentes, que falta efetividade em políticas públicas para a infância e adolescência, para o combate da violência contra elas. E agora, na pandemia, a gente pode ver que as violências aumentaram, tanto no cerco familiar, tanto em todos os cercos, porque as crianças estão vulneráveis, né? Por causa da pandemia, tanto na saúde mental. É muito importante essa participação, esses espaços de participação, porque vamos discutir, debater, para que no futuro sejam criadas leis, tanto no âmbito federais, municipais e estadual. Pessoas da sociedade civil e autoridades que lutam em favor da criança e do adolescente participaram da audiência pública, como Paulo Machado, que demonstrou preocupação com o atual cenário da violência entre crianças e adolescentes. Hoje a gente vai trazer os dados da Secretaria de Segurança Pública, de 2019 até 2022, e a gente vai trazer os dados de abuso sexual, importunação, assédio sexual, estupro e estupro de vulnerável. A gente verificou que em 2019 o índice era alto, houve uma diminuição na pandemia, e a partir de 2021 houve um aumento desses casos. O que nos preocupa é que 70% dos casos é estupro de vulnerável, onde a adolescente com menor de 14 anos sofre o estupro. Hoje, 40% dos agressores estão dentro de casa. É pai, tio, padrasto, avô, primo, irmão, então isso preocupa. Para a promotora de justiça, a audiência traz reflexões importantes sobre uma luta que precisa ser constante. Ela também falou sobre um novo centro que vai atuar em favor da defesa da criança e do adolescente. É uma luta de muitos anos, é uma luta constante, mas nós temos que proteger nossos meninos e nossas meninas. Mas alguns avanços vamos ganhando, como está próximo a inaugurar o CRAI, que é o Centro de Referência de Atendimento Integrado à Vítima de Violência Sexual, Crianças e Adolescentes, que é uma somação de esforço, uma parceria, esse era um sonho da rede, e esse projeto a gente somou parceria com o Ministério Público do Trabalho, através do doutor Emerson, e está sendo construído, e vai ser entregue e equipado, em espaço, em terreno anexo à maternidade da senhora de Lourdes, sem nenhum custo para o poder público. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa de Sergipe proíbe que empresas concessionárias de serviços públicos de distribuição de água e energia elétrica realizem o corte do fornecimento nos finais de semana e também vésperas de feriado, por falta de pagamento. A legislação determina ainda que, para que haja o corte, o consumidor precisa ser comunicado previamente. A lei entrou em vigor em 2019 e foi sancionada a partir de um projeto de autoria do deputado Geórgio Passos. E sobre esse assunto eu converso agora com o advogado e professor de direito do consumidor Afonso Oliva. Vamos conversar com ele. Bom dia, Afonso, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Lese, primeira edição. Eu gostaria que você detalhasse para a gente um pouco a respeito dessa lei, o que ela compreende, e é um detalhe bem importante nessa relação de consumo, ou seja, o consumidor não pode, então, ter esse direito, esse acesso a esse serviço interrompido durante esses dias. Bom dia, Denise. Um prazer estar aqui com vocês, TV A Lese. Bem, é uma lei de extrema importância. A gente percebe que realmente é o Estado atuando no sentido primordial, a Assembleia Legislativa de Sergipe atuando no sentido de efetivamente aprofundar a defesa do consumidor. A gente sabe que temos uma competência residual para proteger o consumidor, o Estado pode avançar nessa proteção, e é o que a gente viu aqui que a Lese fez. Então, a ideia por trás desta lei é garantir ao consumidor, primeiro, a certeza de que, mesmo havendo débito, ele não vai ser exposto a uma situação vexatória. Por quê? Porque imagina só você ter o corte de sua energia elétrica ali no final de semana ou na véspera do final de semana sem ter condições, sem ter tempo hábil de solucionar isso. É importante a gente ressaltar o seguinte, não é que a empresa não pode mais cortar o serviço público não pago. Esse direito de corte, ele continua existindo. O que a Assembleia Legislativa de Sergipe procurou fazer foi dar mais dignidade à pessoa que, mesmo devendo, continua tendo direito a uma vida digna e dar dignidade e possibilidade a essa pessoa de, caso ela tenha esse débito, quitar antes do efetivo corte, para que ela não passe ali dois, três dias. Isso vale também para feriados, feriados prolongados. Então, sempre às vésperas do final de semana ou às vésperas de um feriado, ou no próprio feriado ou no próprio final de semana, a concessionária ou a empresa que presta esse serviço público, ela não poderá realizar esse corte justamente para oportunizar ao consumidor o ajuste dessa dívida, a quitação dessa dívida para evitar o corte. Certo. Afonso, agora, quando isso acontece, ou seja, o consumidor não quitou essa dívida e aí a concessionária vai fazer esse procedimento de corte ou do fornecimento de água, ou então da energia elétrica, ela é obrigada a comunicar formalmente esse consumidor que isso vai ser feito? Perfeitamente. Isso é uma premissa, até não propriamente da nossa lei, dessa atual lei, isso é uma premissa do serviço público em geral. Em caso de corte, é necessário, é obrigatório o aviso prévio, sob pena de configuração de um outro dano. Então, sempre é necessário ter o aviso prévio. O que a nossa lei traz é, além dessa obrigatoriedade que já existe na erente, né, a gente tem também a obrigação de ser informado ao consumidor o momento do corte, no momento do corte ele tem que assinar e datar o corte que está sendo realizado. Então, a gente tem esse acréscimo, que é justamente para gerar uma prova para o consumidor se efetivamente aquele corte foi feito ou não dentro dos parâmetros legais, se ele foi feito dentro ou não dos dias que poderia ser feito. Então, existe a obrigação já prévia de informar acerca da existência de um corte de energia ou um corte de água e também, por força da lei estadual, existe a obrigação de comunicar formalmente ao consumidor no momento em que vai ser realizado esse corte. Então, temos dois aviso, um aviso prévio e um aviso no momento em que esse corte for ser efetivado. Agora, quais os direitos desse consumidor caso ele tenha a interrupção desse serviço realizada nesses dias onde a lei deixa bem claro aí que a concessionária não pode fazer esse tipo de procedimento? Então, Denise, o que a gente tem é o seguinte. Claro, a lei não vai afastar todos os direitos que a gente já tem enquanto consumidores. Então, o consumidor pode continuar buscando o poder judiciário, caso ele entenda que teve algum dano sofrido em decorrência desse corte. O que a lei faz, e até de um modo muito interessante, de um modo muito efetivo, efetivamente buscando garantir o acesso à justiça do consumidor, o que essa lei faz é criar um segundo procedimento, um procedimento administrativo no PROCON. Então, ela se utiliza do PROCON estadual, que é um órgão vinculado ao poder executivo estadual. Então, ela se utiliza do PROCON para garantir uma celeridade. Então, ao invés de a gente ter que ter um processo judicial, que vai ter todo um rito específico, o que a gente tem é um procedimento no PROCON em que o consumidor pode notificar o PROCON, até mesmo por via eletrônica, por e-mail ou pelo canal de atendimento eletrônico do PROCON, comunicar acerca desse corte, juntar a documentação, demonstrando que o corte foi feito, a data que o corte foi feito, e solicitar o PROCON providências. Quais são as providências que o PROCON vai tomar? Primeiro, ele vai oportunizar, e aí é questão de direito também, é um contraditório, né? A empresa prestadora do serviço que realizou o corte, ela tem o direito de responder aquela argumentação ali do consumidor, então, ela vai oportunizar a empresa responder. Da resposta, o PROCON irá, então, tomar uma decisão. O que é que pode gerar? O que é que a lei permite? A lei permite que, em caso se verifique que o corte foi realizado de forma indevida naquelas datas que não poderia ser feito, aquele débito que gerou aquele corte vai ser considerado quitado. Então, se a concessionária de serviço público, de energia ou de água, realizar o corte dentro do período que ele não poderia, por força de lei, aquele débito que originou o corte vai ser considerado quitado. E também pode gerar uma multa administrativa, o PROCON pode aplicar uma multa para as empresas que reiteradamente realizem esse tipo de situação. Então, nós temos os dois lados, né? Temos a possibilidade de considerar quitado o débito e, no descumprimento, o PROCON pode aplicar também uma multa para a empresa. Tudo isso sem prejuízo de se levar ao Poder Judiciário para analisar o caso. Muito bem. Afonso, muito obrigada, viu, pelas informações, por todos esses esclarecimentos, né, a respeito do direito do consumidor. Um bom dia para você. Eu que agradeço. Um bom dia. Estamos à disposição. Obrigada. No próximo bloco, aumento de focos do mosquito da dengue tem preocupado moradores da Barra dos Coqueiros. E ainda, um resumo das últimas sessões plenárias na Alésia. A gente volta já. Quantas histórias de vida podem inspirar você a vencer? Eu venho de um povoadozinho de Frei Paulo, que é chamado Saia Redonda. Eu trabalhava lá na lavoura. Aos 12 anos, meu tio me deu a oportunidade de vir para cá. O que eu fazia era pegar todas as ferramentas, pegar peças de carro e lavar. Quando eu vim para cá, foi no intuito de crescer, de querer crescer na vida, de realizar meus sonhos. Então, fiz um curso, cursos básicos, certo, de mecânica. A vontade de crescer e de melhorar foi o que me fez procurar mais conhecimento. Eu acreditei no meu sonho e estou vendo ele se realizando. Estou no caminho certo por isso. O sonho ajuda, mas a sua atitude tem que ser maior ainda. Lembre-se, a diferença entre sonhar e vencer está na atitude. Palavra da Alésia. Assembleia Legislativa de Sergipe. Uma casa segura é você quem faz. A Escola do Legislativo Estadual abre hoje ao público uma exposição inspirada nos festejos juninos. Assunto para a Agência de Notícias Alésia. E quem traz as informações sobre essa amostra é o repórter Júnior Matos, que já está aqui com a gente. Júnior, bom dia. Boa semana para você. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Denise. Muito bom dia para você que nos acompanha. Denise, os festejos juninos são muito fortes, fazem parte da nossa tradição, das nossas raízes. E foi pensando nisso que a Escola do Legislativo, através do seu espaço cultural, está trazendo a exposição Joca Brasil Nossa Raiz. Ela tem como objetivo trazer mais dos festejos juninos, mais da nossa tradição, da nossa cultura. E aí foi por isso que o Joca, ele traz tudo isso dentro da amostra. E ele mostra o cotidiano das pessoas do sertão, do sertão nordestino, do sertão sergipano. A luminosidade do sertão, as bandeirolas, o arrastapé, tudo isso pode ser observado na exposição, que traz cores vibrantes. É exemplo daquelas cores que a gente acompanha muito nas banderolas durante esse período gostoso, que é o período junino e tão forte para a nossa raiz. Vale lembrar que o Joca Brasil, que também é conhecido como Josval Feitosa, que na verdade é o nome dele, já participou de diversas exposições na Funcap, na Galeria Álvaro Santos, já fez exposição na Galeria do Banco do Brasil. Então, ele traz toda essa bagagem de exposições e também de mostras culturais. Para essas e outras informações, Denise, é só entrar no nosso site, o al.se.leg.br. Tem muita informação do Parlamento Sergipano, tem informação sobre a Escola do Legislativo, sobre essa exposição. E vale lembrar também que tem muito conteúdo do Parlamento Sergipano nas nossas redes sociais. No Twitter e no Facebook, arroba Assembleia SE, já no Instagram, Denise, arroba Assembleia Sergipano. E vale lembrar que essa exposição, ela será inaugurada às 10 horas da manhã, lá na Escola do Legislativo, Denise, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Júnior, pelas informações. Olha, já fico convite para o público de casa acompanhar essa exposição e já entrar nesse clima tão bacana dos festejos juninos. Júnior, obrigada, bom dia e bom trabalho aí para você. Tchau, tchau. Os moradores da Barra dos Coqueiros estão preocupados com o aumento de focos do mosquito Aedes aegypti. O deputado Garibaldi Mendonça usou a tribuna da Lese para dar voz à população e o repórter Marcos Borges foi em busca de mais informações. O discurso do deputado estadual Garibaldi Mendonça chama a atenção para a reclamação da população do município da Barra dos Coqueiros com relação ao aumento no número de mosquitos na região. Sobre o assunto, eu converso agora com a coordenadora de vigilância ambiental da Barra dos Coqueiros, Glaucia Rocha. Glaucia, já é perceptível esse aumento? Sim, desde o início do ano nós fazemos o levantamento de infestação do Aedes aegypti e percebemos já esse aumento. No início do ano tivemos o índice em 2,2, considerado já médio risco. Agora em maio foi de 3,1 e nessa semana estamos concluindo o terceiro ciclo. Ainda não encerramos, mas já percebemos esse crescimento no número de amostras coletadas. Segundo os moradores, eles pedem para que o carro fumacê seja intensificado na região, sobretudo ali na área da Talaia Nova, na Praia da Costa. Aqueles moradores pedem para que o carro fumacê é realmente a medida mais eficaz? O uso do fumacê é uma das estratégias de combate ao mosquito, porém não é a principal. Ela é uma ação mais emergencial. O mais importante seria ainda o combate ao nascimento do mosquito, ao combate da proliferação dos criadouros, porque a ação do fumacê vai mais no mosquito adulto, mas ele só pega a ação do mosquito que está no momento que o fumacê estiver passando. Então os outros que estão dentro de casa, que estão nascendo, eles não são atingidos. Então ainda reforço que ainda a ação mais eficaz seria não deixar ele nascer. Chegou a hora do resumo dos pronunciamentos dos deputados na semana passada no plenário da Lese. Foram dias de sessões movimentadas. Além dos discursos, houve votação de projetos importantes e também palestras sobre política de cotas na UFS. Vamos ver como foi. Terça-feira. Vários assuntos levaram o deputado Irã Barbosa do PSOL à tribuna. Ele registrou o dia do taquígrafo comemorado em 3 de maio. Voltou a denunciar problemas de estrutura e falta de professores em escolas estaduais. E criticou novamente a falta de diálogo da Prefeitura de Aracaju com os professores que passaram a semana mobilizados pela revisão do piso salarial. Maria Mendonça, do PDT, destacou os 96 anos do Hospital Cirurgia. Disse que a marca do hospital fundado em 1926 é o pioneirismo em várias áreas da medicina. O hospital de cirurgia, desde a sua fundação, tem o pioneirismo, a ciência e o amor como marcas fortes de sua história. E é referência na assistência de alta e média complexidade do Sistema Único de Saúde em Sergipe. Gorete Reis, do PSD, falou sobre a recuperação da rodovia que liga Itaporanga da Ajuda a Lagarto, que está em fase de licitação. A deputada pediu ao governo que inclua na obra a construção de um anel viário no acesso ao povoado Genipapo. O trecho é muito movimentado e tem registrado muitos acidentes. Geógio Passos, do Cidadania, registrou o dia do parlamento, que completou em 3 de maio 199 anos de atividade no Brasil. O deputado também anunciou que a OAB de Sergipe reconheceu a ilegalidade do reajuste da tabela do IPVA deste ano, que não poderia ter ultrapassado o índice inflacionário. O reajuste chegou a 28%, contra uma inflação de 12% no ano passado. Geógio criticou ainda o tratamento do governo para os servidores efetivos do DETRAN. Eles não tiveram direito ao reajuste salarial de 34%, concedido aos servidores enquadrados no plano de cargos, carreiras e vencimentos do Estado. A gente hoje recebe apelos de trabalhadores do DETRAN, servidores concursados, que só tiveram direito a 5% naqueles reajustes que foram aprovados aqui nessa Assembleia. Naquela oportunidade a gente até questionou esse índice baixo dos trabalhadores do DETRAN, tendo em vista que o DETRAN arrecada por ano quase 80 milhões de reais. Ou seja, daria para fazer algo melhor para os trabalhadores. E esse é o apelo que a gente faz agora ao governo do Estado. Quarta-feira. O principal assunto do pronunciamento de Irã Barbosa na sessão de quarta-feira, dia 4, foi a carta divulgada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O texto faz a defesa de direitos dos trabalhadores, dos pobres e da democracia. O deputado leu na tribuna trechos da carta. Na verdade é um documento que foi elaborado ao povo brasileiro, uma mensagem ao povo brasileiro da CNBB, onde os bispos brasileiros fazem uma análise da realidade nacional e apelam para que as autoridades, os governantes, contribuam para o projeto de civilização que a gente defende, que envolve o respeito à terra, ao meio ambiente, o respeito às comunidades tradicionais do nosso país, o respeito à democracia, o respeito ao processo eleitoral como sendo um processo que precisa ser validado e respeitado. Portanto, eu dei amplo conhecimento do conteúdo dessa carta porque acho importante para o debate que nós estamos travando nesse momento. Geórgio Passos lamentou que mais uma vez tenha sido obrigado a recorrer à Justiça para obter documentos públicos. Ele se referiu ao mandado de segurança que obriga a Secretaria da Fazenda a fornecer as informações sobre negociação de dívidas do Estado solicitadas pelo deputado. Maria Mendonça comemorou o desempenho da sergipana Maria Gilda no Torneio Paralímpico de São Paulo. A atleta ganhou três medalhas na modalidade de badminton, esporte parecido com o tênis. Zezinho Sobral, do PDT, fez um pronunciamento de apoio à luta dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias pelo piso salarial nacional. O projeto acabou aprovado na quarta-feira pelo Senado. O agente comunitário e o agente de endemias se constituem na porta de acesso ao serviço de saúde. São eles, aqueles que têm a capacidade, deputada Gorenti, de, ao identificar as questões, ao identificar as comorbidades, ao identificar aquelas patologias que são, por assim dizer, crônicas, que durarão sempre, tem a possibilidade de ofertar o primeiro tratamento. Primeiro, na manutenção regular da medicação, aquele que tem problemas de diabetes, problemas de depressão, outras questões relativas à saúde de um modo geral. Na sessão de quarta-feira, os deputados aprovaram um pacote de projetos. Do governo foi aprovado o projeto que reenquadra servidores do plano de cargos, carreiras e vencimentos. O plenário também aprovou o reajuste de 6% para os salários dos servidores do judiciário. Foi aprovada ainda duas dezenas de proposituras dos deputados. Quinta-feira. Três deputados foram à tribuna na quinta-feira, dia 5. Maria Mendonça, Irã Barbosa e Goretti Reis comemoraram a aprovação pela Câmara Federal do Piso Salarial Nacional dos Profissionais da Enfermagem. Goretti, que é formada em enfermagem, disse que o piso é o final feliz de uma luta que atravessou décadas. Quase 30 anos que vinha nessa luta e agora a gente teve realmente uma pele nova com outra roupagem. Conseguiu dessa vez realmente fazer a tramitação, foi aprovada no Senado, foi aprovada agora na Câmara e a gente fica muito feliz de ver que foi no mês de maio. Porque dia 12 começa oficialmente a comemoração de todas as categorias da enfermagem. Dia 12 é o dia do enfermeiro, vem o dia do auxiliar, vem o dia do técnico. Então precisa que essa lei veio mais do que nunca numa data, num mês muito simbólico para a categoria. Irã Barbosa aproveitou a última sessão da semana para fazer um protesto contra a Prefeitura de Aracaju. Ele disse que as máquinas já começaram a derrubar os pés de mangaba do recanto das mangabeiras, no bairro 17 de março, para a construção de casas no local. A mangaba é fonte de renda para a comunidade. O grande expediente da sessão de quinta-feira foi ocupado pela palestra do professor Ius Verde Matos Oliveira. Ele falou sobre a efetividade da política de cotas na Universidade Federal de Sergipe. O convite foi do deputado Irã Barbosa. A gente fica por aqui. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação e ao meio de e-mail no Jornal da Lese, segunda edição. Você também pode seguir as nossas redes sociais no Face e no Instagram através do arroba TVA Lese 5.2, no Twitter arroba TVA Lese e no QR Code aqui na tela você também acessa o nosso canal no YouTube. Um bom dia para você e até mais! Um bom dia para você!